Daí no momento que eu abri a live dele, eles estavam falando, o Gales falou assim, ô, vou visitar a tua cidade, é a Rolândia. Daí, beleza. Daí eu já falei, Rolândia, beleza. Daí os caras começam a falar, não, é porque a vida na Rolândia é dura. Daí eu já comecei a esboçar um sorriso, assim, né. É, a vida na Rolândia é dura, não sei o que. Rolândia é uma cidade firme, né, mano, é mais firme. Daí eu já comecei assim, já comecei a esboçar. Daí do nada, não lembro quem que perguntou alguma coisa. Daí o Gales falou assim, não, que viver aqui em Rolândia é um saco, né. Daí, deu um cap... É, que depende do lugar, né, mano. Tem lugar que é um saco, mas tem outros que é pica, né, mano. Nossa, velho, eu comecei a chorar de rir, velho. Eu comecei a passar mal de rir, velho. A Maitê veio até ver que eu tava rindo, mano. Mano, eu passei... Esse RTX tá on, tá on sim, cara. Você consegue ver o reflexo no olho do personagem, se chegar bem perto, quer ver? Vou pegar uma árvore aqui pra eu... Desculpa, Wesley. A vida é louca, né. A vida é louca. Não, mano, eu... A caixa tá aí, a caixa tá aí. Eu não vou nem comentar, mano. Ah, mano, chegou uma saveira aqui, velho. Explodiu tudo, mano. Nossa, o Favuque, mano. Mano, eu perdi o controle, velho. Deixa eu explodir pra... Tentaram que ele falou que tinha prendido a controlar o helicóptero. O cara chegou e meteu o helicóptero na montanha, mano. Relaxa, não. Deixa que eu... Deixa que eu... O Nemesis não veio ainda, né. Não sei se isso é bom ou ruim. O que mais é que eu explora aqui? Não, né. Já explorei. Eu acho que é ruim, porque ele vai vir agora, né. Puta que pariu, mano. Sempre assim, né. Ah, velho! Essa porta tá me tirando! Não! Nossa, a... Não, 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 não. Não, é fiada, velho. Não, 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 não. É fi... Oh! Beleza, tio. Beleza, mano. Tá jogando o fim. Eu tava com a arma errada, mano. Agora tá valendo. Meu Deus, só tem um pedacinho de pau segurando. Meu Jesus Cristo, mano. Eu não tava pronto pra isso. Calma. Eu não sei nem o que fazer aqui. Let's go! Boia, caralho! Hora do show, porra! Vem com o pai! Vambora! É isso, mano! Caralho, trouxeram o Boia pra galera! Nossa, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz, velho. Tô muito feliz, porra. Vamos pra próxima. Eu prometi três vitórias, né? É verdade, Zezé. Bom, aqui vai estar os monstros, né? Não sei se é uma boa ideia. Ai, caralho! Que susto! Nossa, mano! Nossa, eu quase... Nossa, velho! Vamos ver! Bom, não tem mais helicóptero. Gente, eu... Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás, vem pra trás e não dá. Eu não entendi nada, cara! Oi, Alan. Sou tua fã há muitos anos. Chorei contigo jogando... Tomaram o seu cu, porra! Corre pra caralho, irmão! Pra dar uma segurada, né, mano? Na emoção. Comprei shield e... Quer que eu compre mais? Dá hora pra ir. Patrícia, tá bem, mano? Gente, acordei uma coisa aqui, assim, e foi. Mano, fui pegar a granada. Eu vi a granada. Falei, vou pegar a granada. Tomei. Pode ir, pode ir. Agora os comandos estão certos. Mano, que porra é essa o pau, velho? A buzina, buzina, buzina. A buvuzela, mano. Desvencedor de picolé na porta. A buzina, 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 buzina. A buzina, 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 buzina. Como é que é o nome aquele cara mesmo? Nicolai? Sei lá. Jesus Cristo, mano. Sim, mano, eu tenho 29 anos Vou fazer 30 Era o crevinho? Se você ganhasse 200 cuecas Você daria 100 cuecas Para os mendigos Claro que era, por que não, velho? Com certeza, velho Se marcar ali, cara, a gente vai pegar uns caras correndo Tem cara pra lá Caralho, é muito ruim a marcação desse jogo Foda-se Tem cara pro 200, mano 100% Paraquedas?